O Jornal André Amorim 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 Melhor dia, melhor tarde E melhor noite da tua vida abençoado Assim te declaramos Porque tudo te obra para o bem Quer conhecer Deus, Ele está aqui na Terra. www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Em um dia, pedreiro. Dois pedreiros de Minas iam até o Egito fazer uma construção. Chegando ao aeroporto, eles embarcam e foram ao meio do caminho. E eles dormiram. Então o comandante disse assim. Atenção, pouso de emergência. Quando o avião pousou, eles pegaram, acordaram e aliviados pensaram. Caraca, chegamos. Eles não sabiam que estavam no deserto. Então pegaram, saíram do avião, viram aquele monte de areia e pensaram. Nossa, pela madrugada. Imagine quando chegar o cimento. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Libertação de assassino de João Hélio provoca a revolta. Pais e advogados da família do menino morto, em 2007, durante o assalto, ficaram indignados com a decisão da justiça de devolver às ruas um dos envolvidos no crime. Após cumprir pena de três anos, ele poderá ser enviado para o exterior. Mais detalhes na página 17 do dia. Na página 10 do dia. Niterói, ônibus em alta velocidade, bate, pega fogo e quatro morrem. Na página 9 do dia. Farmácias do Rio liberadas para vender até biscoito. Na página 16 do dia. PM suspeito de matar um jovem e sequestrar outro na penha. Nas páginas 2 e 3 do dia. A identidade secreta dos heróis da Tijuca. O dia tirou a máscara dos homens-aranhas e dos batmans que levantaram o povô na Sapucaí. Tem garçom, cabeleireiro, lutador de jiu-jitsu e até jornador de pôquer. E agora a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim. No caderno ataque de Udinha, talismã Caio vai para cima do Vasco. De olho na decisão contra o Cruz Maltino de Carlos Alberto. Atacante do Fogão, Carrasco do Flamengo na Caça Guanabara. Sonha com um domingo feliz para a torcida alvinegra. O iluminado diz que o técnico Joel é um profeta. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim. Edição 1153 de hoje. Sexta-feira, 19 de fevereiro de 2009. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Ou melhor, 2010. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço. E até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se sentou aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura é angelical contigo, hein? Assim é. Aba pai. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.